E aí, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês a levitar um cava-charco pela língua e depois cortar a língua dele fora, o que normalmente mata ele instantaneamente. E cara, isso é muito doido, cara. Uma das coisas que eu mais gostei aqui de Hogwarts Legacy. E pra fazer isso é muito simples, a gente precisa só de dois feitiços, o Levioso, que a gente consegue bem no início do jogo, e o Defindo, que a gente consegue ir um pouco mais à frente da história, mas também nada muito longo assim. E tudo que a gente precisa fazer é esperar ele dar o ataque da língua dele, soltar o Levioso e depois em sequência aqui de atacar o Defindo. Muito simples, muito fácil e muito eficaz pra derrotar essas criaturas que podem dar uma dorzinha de cabeça na gente. A dica é isso, valeu, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!